A polícia militar recebeu a informação que tinha um casal na área central que estava utilizando um cartão de uma terceira pessoa. Aí ao chegarmos ao local a realizar a abordagem, foram encontrados um cartão, vários cartões, documentos de uma pessoa que eles não souberam informar a procedência. E ao realizar a consulta em nome dessa pessoa, ela tinha sido vítima de furto da madrugada, onde ela reconheceu os autores que os abordaram na área central também. E diante dos fatos, os autores foram encaminhados à delegacia. Inclusive esses autores teriam ido a uma loja de bebidas e teriam comprado bebidas com um desses cartões, né, Carlos? Os autores utilizaram o cartão da vítima para realizar as compras em várias lojas na área central e por esse motivo foram conduzidos. Um dos cartões foi encontrado na delegacia após busca pessoal com a policial feminina, né, Carlos? É, exatamente. Foi acionada uma policial militar feminina para realizar a busca dessa autora, que ela estava negando, estava de posse, e foi localizado com ela um cartão e uma pedra de craque. Esse casal aí é conhecido meio policial já? Não, não é não. Esses foram os pacos foriudos de Teoflotone. Precisou da Polícia Militar, qual o número a ligar? A ligar 190. A ligar 190.